Quarto quarto, a JT Sola, passamos então, hein? GG, hein? Ó o que que vem aqui, ó, leijão, hein? É, você dá risada lá, o senhor, tá... Ó o senhor, gente, tá risada no avão, não, velho? Eita, velho. Tá bem que ele não me jogou pro leijão, hein? Obrigado, meu lindão. Ih, velho, pequeno amigo, desculpa aí, velho. É, eu tenho que ficar por fora aqui, os caras vão querer dar porrada, ó. Falei? Falando, ó. GG, velho, GG. Quatro quarta, olha isso, velho. É, Jota, quatro quatro, nós também, eu também, meu lindão. Ai, Samuelzinho Game, salve essa boca. GG, Martão, GG, velho, também passei lá lá. Você já tentou pegar o pedaio. Você já acabou de instalar o estômago mais no novo emulador, beleza? Então vamos jogar, Miguelzinho, agora, meu lindão. Bora jogar, meu gatão. Aí, queridão, GG pra nós, hein? É nóis, Maritão, bora tentar zerar isso aqui agora, hein, velho. Passamos também? Aí, Chicão, também passou, ó. Bora lá tentar zerar, então. Isso ainda é um monte aqui, tá bom? Ó, mas tem o cronômetro aqui. Ó, só dá um GGzinho com essa ranarra, não, velho. O cara ficou uma aspeira ali, velho. É, vamos na mãe do gatinho aí, velho, ó. O doentezinho, né, velho. Olha lá, o cara tá dando ranarra, soco, não, velho. Tô treinando já pro torneio, hein? É um por um torneio, cara, legal, velho. Aí, de boa. Agora sim tá boa. Aê, da mãe do gatinho. O doentezinho. Não, velho, dá rasteira não, velho. Eita, vou rolo aí de lá, tá vendo, ó. O cara foi querer dar porrada, velho. Eita, velho. Obrigado, meu gato. Aí, obrigado que ele deixou quebradinho pra nós aí. Deus abençoe, tá? Aê, obrigado, velho. Tá vendo? Os caras são humildes. Essa aqui eu consigo fazer, a outra eu não consigo lá, velho. Tá bugado o negócio lá. Eu ia dar bombado aqui, mas não é pra pegar você não, querido. Desculpa aí, velho. Por dar bombado nem sai passar ali, tá bom, meu gatão? Eu caí, velho. Vou dar pra recuperar ainda. Pega a bula. Pega a bula. Pega a bula. Cara de tatu. Aê, velho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ainda bem que eu recuperei, hein. Ai, 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 ai. Obrigado aí, meu lindão, por quebrar aí o negócio aí pra nós, hein. Isso aí. Eu também, ó. Eu ia quebrar. Se você não quebrasse, já era, hein. Aí sim, ó. Obrigado, meu lindo. Aê. Me recuperei. Quase que pensei que eu ia de F, velho. Pensei que eu ia de F, galera. Aê, meu amigão. Aí sim, tá vendo que legal aqui, galera? A gente tá brincando, ó. Aê. Desculpa, desculpa. Desculpa pela rasteira aí, meu lindão. Aê, velho. Aí quebrou. Estamos na manhã do gato. Estamos na manhã do gato aqui, hein. Passa na manhã. Eu venho fazer o negócio, tá? Mas eu vou jogar sério. Quase que eu levei bloco, hein. Vai vir aqui. Aê. Oi, Alixão. Oi, Lucas, meu gatão. Fala, meu lindão. Tá caíram, velho. Oi, Alixão. Oi, Martão. Querida, querida. É pro play, velho. Cara, é pro play, hein, galera. Pega a burla aí do pro playzão aí. O querida é pro play, hein, velho. Eu tenho que pular aí. Aê, obrigado, meu gatão. Ai, 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 velho. É, vamos na manhã do gatinho aqui agora, que tá de boa. Não, queridão. Não, queridão. Desculpa, velho. Aí ele foi de F, eu acho, hein. Poxa, velho. Eu não acredito, mano. Ah, velho. É, vamos lá. Vamos focar, vamos focar. Aqui, ó. Bora focar, bora focar. Um minuto, um minuto, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Um minuto, velho. Obrigado. Meu amado pai. Olha, eu fui fazer um negócio, tá? Quase que eu fui de F, hein. Segura, velho. Segura, meu Deus do céu. 20 segundos. Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Segura, 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 segura. Segura, segura. Ah, meu pai amado. Saiu. Ah, aleluia. Ei, amor. Saiu, velho. Que coisa, Juquinha. Que coisa, Juquinha. Que coisa. Que coisa. Eita, meu Deus do céu. Foi, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Eita, meu Deus. Foi, Gojeta. Obrigado, meu queridão, aqui, que me ajudou, velho. Ai, obrigado. Ai, nós, meu lidão. Legal, velho. Olha que legal. Consegui, né? Depois de 200, uma tentativa, um milhão. Obrigado, Petrão. Obrigado, galera. Pela torcida em vocês, aí. Deus abençoe. É eu e a Katasuki, né, Katasuki. Obrigado pela... É, galera. Você viu, velho? Eita, meu Deus do céu. GG, hein? Ó. Ah, sai, meu Deus. Eu fiz uma pipoca aqui, velho. É nós, meu lindão. Cadê ele aqui? É, vamos lá. Eita, passou a rastrairar em mim, velho. É nós, Benito. Aí, pretentão. Sai, velho. Quer me dar soco, qualquer HL quer me dar soco, velho. Tá faldoso, velho. Ah, velho. Gostei, hein, cara. Gostei. Obrigado. Ai, Gabinho. Cabezinha. Gaybizinha. Ei, galera. Obrigado, meu gatão. Olha lá, galera. Vou passar. Vai, olha lá. Ei. Oi, alemão, meu lindão. Aí, parabéns pro 7 EP Gameplay. Zerou o bebê, velho. Ele, o Anka, Tatsuki. Aí, meu lindão. Aí.